O motorista não abre a porta se o Blackout tivesse já voltado galera, o 3 e o Patif e o Funk não estariam aqui comigo, verdade, pelo amor de Deus né mano, essa piada foi boa, prioridades eles, eles não estariam entendeu, eles não estariam no Blackout, eles acham que a vida é Blackout, depois que o Blackout saiu eu nunca mais levanto Fortnite, só que eu entro pra comprar a skin, ah beleza, beleza, agora não mais, a skin da primeira skin era rara, agora? Qualquer não tem skin mano, agora todo mundo tem né Patif, agora foda-se, agora não precisa mais comprar não, meu Deus do céu, eu não sei mais cair nesse jogo não mano, eu caí em TT praticamente, é eu também, eu abri mó alta aqui, porque não tem pôno mano, eu to muito longe, o Blackout tem que ter nada, tem que ter o Blackout, ops ops, ops, apesar que nós ganhamos mais 5 do Blackout né, ai meu Deus, tá de sacanagem, eu ganhei infinitas no Blackout, eu ganhei todas, ah para Patif, vai, olha o que aconteceu aqui Driss, a gente não foi parar Driss, Driss, a gente tá brigando mano, o Funk ficou pra cima da arma, calma, 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 to de boa, não, quase de boa, pelo menos já tem o material Driss, vai acontecer o Ziz, queiro bem antes? Não tem né, eu caí quase em TT velho, eu to no Lula, beleza, beleza, eu to no Bolsonaro, ué, opa tem gente chegando aí no meio do campo, ó tem o cara chegando agora na frente da tua casa pai, vai pegar arma no meio do campo, eu acho, não, entra na casa azul do teu lado pai, na casa azul do meu lado, Guilherme? Entra no teu norte, é Tem uma pump aqui, eu vou levar, vou levar se alguém quiser Será que o maluco é Ghost, caiu agora? Não sei, provavelmente, e ele caiu sozinho? Não vai morrer pro Ghost pai, que é vergonha Já, eu vou ficar muito triste contigo pai Tá aqui comigo, cola aí, cola aí Cheguei, cheguei, to indo por baixo aqui Aboíno Não burro Espera aí Patif, não entra Já entrei Como assim não entra? Tá escondido, tá escondido, tá escondido, tá escondido Entrei, estou no segundo andar Peguei uma pistolinha 17 só mano, ó tem um cara no porão tá Tem granada aqui, tem granada Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Ah mano, vai tomar no c** velho O maluco é Ghost hein, se liga Ai meu deus, estou sem material Sem material, sem material, socorro É Ghost, é Ghost Esse Praiana aí, é o mesmo que entrou sozinho lá na casa da outra vez Baixo da casa dele Dois foi Dois já tá no lobby Ah, me ajuda aí mano Toma, vai cair atrasado o Ghostzinho Sério mano, que os caras tão dando go Sim, atrasadas, o cara caiu mano Aqui em mim tem, tá Puta, eu tô chegando aí Funk Tá onde Funk, tá onde Funk Tá no meio do campo aí mano, em algum lugar Cara, tem uma raiva disso mano Tá, agora eu tô de boa O cara tem que ser muito infeliz né mano Tá lá na casa azul Funk Tá lá na casa do... Só um tiro na boca também pra prender Ai, preciso de material Vamo lá, vamo lá Casa azul, qual? Tá vindo, tá vindo No porão, no porão Tá Não é no triplex Ó, em cima da casa azul Ó lá lá, na chama iné, papai noel aí Boa, boa, jogou Trouxa Não, e você viu que eles não pegaram nada de loot Eles já vieram pra cima Os caras são ridiculo Bem louco Bem louco Piaram com sangue no zóio, bem louco E esse cara faz isso pra perder né mano Eu não consigo entender velho É, tentaram né Tentaram né O Demi tá comemorando lá de ter me matado Não mãe, matei o 13 Sou muito bom Sou incrível Johnny, Johnny Tem shotgun pump aqui Eu vou ser esse negócio pra Giovanna Ela ficou muito brava, mano Nossa, que brincadeira idiota Sério, ela pistolou? Ficou, pistola, assa Ficou, ficou Credo, que horror Credo Eu não consigo dar risada dessas coisas O que houve o que, Funk? O que é a treta? Que meme é? Também não sei Depois eu te mando Não, Funk viu Funk viu Ah, eu sei, eu sei Não, Funk viu Já vi essa porra Já vi essa porra Bizarro Não, ficou putaça velho Eu não sei Eu quero fazer engraça nessas coisas Mas é engraçado Porque O pior é que a mulher não vai achar graça mesmo não É só a gente que é imbecil Ela é, não tem graça Parece não sei o que Eu falei não mano O maluco tá claramente gostando da brincadeira Não sei o que Ela, não, não é Não tá claramente É engraçado Ai ai, você vê O chat não faz ideia do que a gente tá falando Oi, chat Open your mouth Lera, não é isso Oi, eu escuto essa música, hein, cara Você tá cansado Essa música Você escuta a música? Eu te mando depois Oh, quase todo dia, mano Todo dia, rapaz Você escuta essa música? É engraçado, mano Johnny, Johnny Yes, papá Sing Oh, papá Mano, like Open your mouth Pesado Pesado O que é que é que é que fala tu? Garne é pintadinha de amor, tá morta? Cara, minha filha não assiste mais não Não assiste mais não É o que a moda agora? A moda agora é youtubers Aquele porquinho de rolo lá também não Peppa Pig? Peppa Pig? Peppa Pig também, mais ou menos Peppa Pig Peppa Pig Mais ou menos E os Backyards? Backyards já foi faz tempo E o Paw Patrol? Paw Patrol? Que que é isso? É pornografia, rapaz Ah, beleza, beleza Ô, pai, que youtuber que ela assiste? Que youtuber que ela assiste? Xulha Money Girl Umas paradas assim tipo Minecraft, tá ligado? Ah, Minecraft, então tá bom Então tá bom, então tem futuro Minecraft é bom, pô Tipo Minecraft, umas paradas assim Resendiva ou não? O pai dela, cara, bem capaz Não, a gente não é mais, não é mais A gente que assiste é o Drizzy Que mandou uns vídeos de resenha Olha esse vídeo, olha essa thumb aqui, pai Olha essa thumb aqui, que loucura Nunca, nunca Nunca mesmo Pai, olha essa thumb da piscina, pai Olha essa thumb da piscina Eu me recuso a entrar na minha home E ter um vídeo de resendiva Olha aqui, olha aqui, pai Olha que guerra de... O Drizzy, o Drizzy Abre a aba anônima, né, mano? Não deixa o menino na piscina, pai Ô, Cris, eu tenho um Globes Globes aqui Eu, Globes Globes Ei, eu queria esse Globes Globes Consegue trazer algum Globes Globes? O pai que me atualiza das paradas Eu pergunto pra ele Ô, mas você não sabe Falando de toque foi um moleque Eu não sei quem que tá morando não sei aonde Fazendo um vídeo eu não sei do que Caraca, você não viu? Caraca Caraca Que que é isso aqui? Que que é esse globo aqui? Que isso? Ah, mano, que isso? Caraca Vai receber teu futuro, Pati Caraca Moleque Salvei o time Como que você saiu lá em cima, maluco? Vai Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê o portal normal? Não Eu dei uma cápsula Peguei um globo de neve Chacoalhei Ah, tá O globo de neve O Shazam é o nome desse Shazam Shazam O pai fala que é o nome das coisas Mas foi ele que inventou É o nome da coisa ou você que inventou? É Eu que inventei, né Ah, sabia, mano Parecia dessa Não, é o nome do bagulho Nome do bagulho Aí você ficar falando e todo mundo falar aqui Eu vou falar em cima de você Eu vou falar em cima de você Eu vou falar em cima de vocês aí Me ajuda aqui Me ajuda aqui Arranquei o shield dele Tá na vida Caiu Boa, boy Tem mais, tem mais Tem mais Johnny Espa Precisa de munição, pai Tem munição de assalte aí? Munição do que esse que é? Assalte Assalte Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Cadê ele? Que isso? Meu Deus Cadê o monoco? Cadê o monoco? Tá aqui embaixo Opa, tipo Caraca O pior é o meu Ah, meu Deus Ajuda, Funk Ah, não Ajuda, Funk O pior é o meu Deus Pera aí, pera Eu tô chegando O pior é o meu Deus Pera aí, pera Eu tô chegando O pior é o meu Deus Eu tô péssimo, mano Tinha certeza que eu consegui chegar no lago, velho Tinha certeza, mano O que vocês tão fazendo? Ah, ele foi se matar Eu fiquei com inveja Não, eu queria chegar no lago, mano Aí eu falei Vou jogar aqui Vai me atirar E eu vou cair lá no lago Fechou lá em PP, mano Fechou lá em PP a parada Oh, me salva Alô Oi Pera aí, antes de te salvar Beleza Hummm Sugíssimo 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 Sujo Ó uns caras vindo ali no... Pera, calma, calma Da cover, da cover Da cover, da cover Da cover, pai Da cover O maluco ali, o maluco atrás da árvore O maluco atrás da árvore Onde? O maluco atrás da árvore Aqui, ó Aqui, ó Essa árvore aqui, ó Pai, da tiro na árvore Oh, oh Pera aí Ah, beleza Qual direção? Que eles estão? Vacilei também Não é esse, não é esse Tá Aff Pai Pai Eu peguei o cara no lago Dejei um aqui no lago Tem um perto de vocês aí Boa Tô no lago ainda Que que é isso aqui? Ah, é um fortátil Está no lago Ah, tem lá Mais um, mais um no lago Mais um no lago Mais um no lago Tem um ultimo, meu deus Mais um fortátil Nossa, todo mundo aqui velho, ai meu deus 40 cara aqui Eu não consigo me controlar nessa porra mano Ative se esconder uns mil cara Talvez consigamos ir lá Ah, já era Ah, o Pathy pulando mano, o Pathy todo bem do lado velho Meu deus do céu Olha lá, olha esse batalha de amaranha Ah, moleque Oh, praprei velho Pega na cara dele Pathy Praprei, olha os cara vindo ai Pathy Tem um squad inteiro aqui mandando a nós pro lobby Calma ai, calma ai, confia, confia Qual que é a tua sensibilidade Pathy nesse jogo? Oh, quando eu faço isso aqui ela fica muito alta Caraca, moleque Mentira, não é isso não, eu to brincando Tô safe, Kran Tá safe Beleza Tem 21 cara, você consegue É Você ta falando isso no tom de sarcasmo né É Eu não entendi também, não entendi também Não entendi o sarcasmo por trás dessa frase E os cara lá Nem compra, nem compra Falei mó sério mano Falei mó sério Fica lá embaixo É, aproveita aí que tem uma escadinha tapando tudo Quebra a escada não, vai que você consegue entrar Aí tem um cara aí Aí conta quatro cara Aí conta quatro caras Tá ligado? Os cara tudo lá dentro mano Vai Pathy faz exercício vai Pathy aquecer Não burro Aquele mais bonito, polichinelo Pra frente Não burro, polichinelo, isso ai vai estragar toda a tua bota A mãe já falou pra você não ficar jogando bola com tênis novo Tá E aí, o que tá acontecendo? Eu vou ganhar sozinho Eu tô me escondendo O Batif vai esperar todo mundo morrer pro guys pra ganhar Eu vou ficar rilandando guys Desgraçado mental Confia claro Ah, eu queria conseguir ter lá os outros players mano Essa é da hora Vamos ver se tá tudo bem Eu quero ver se eu não consegui sair daí Quando o guys vir Demorou eu vou ficar Socorro! Socorro! Pera aí Corre! Eu vou circular Por fora Vai naquela casa do meio ali Aquela ali Ai meu deus, tô muito nervoso Foi aí que a gente caiu, não foi? Foi Se liga, se liga e se salta É, tu viu os cara lá atrás, né? No topo do morro Ih, não é safe não Tem que parar de chijol Aqui não dá assim, ó? Não Ó, atirar o sniper tá direito, hein? Vou no N Nossa, mano! O castelo de Grayskull, velho O pau tá comendo ali, bicho Eu vou ficar aqui, ó De boinha, de boinha Vai se esconder Bota uma trap, bota uma trap Eu não tenho nem trap, vou ficar aqui assim, ó Caralho, essa skin é tão velha que ela acha... é quase 16 pixels, né velho? É, ela é muito feia O dia que eu comprei essa skin eu falei, nossa que skin feia da desgraça A mina, a mina do War Jones da Galáxia Da Galáxia A Gamora? Gamora? Gamora Por que é Gamora? Quais custos? Tô seguro, tô seguro, velho Tudo Eu não me atrapalha Não é verdade, é burro Eu não me atrapalha Tchau, quando você virar advogado me avisa que às vezes vai que eu me meto em algum processo mesmo Agora eu vou esperar aqui Johnny, Johnny, é papá Eating sugar, não papá Telling lies, não papá Open your mouth Ai, meu bruxo Ele mantinha uma bola igualzinha aquela ali A de praia, essa aqui assim? Não, a outra de basquete Era roxa assim, me perguntei Uhum De mulher né mano, deve ter bola lá né gente Morreu Imagina, imagina ele abre a porta Bum Pro Se a gente perder todo esse tempo aí vai tomar uma sniper Vai tomar uma sniper Vai ganhar, mentira Mentira Olha ali os caras na frente, tu tem sniper? Não Fecha aí mano, põe paredinha e telhado, põe paredinha e telhado Não, mas eles vão ver porra Põe paredinha e teta e telhado mano, confia Paredinha e teta e telhado É, paredinha e teta e telhado Olha, isso aí você vai me levar da burro Meu Deus mano Olha, são esses dois squads aí Aí ó, tetinho e telhadinho Tetinho? Pera aí que eu nem tenho atalho pra telhadinho Lá vem telhado Tem que pôr tetinho também mano, senão vai fazer... Falta o... Ah, falta o forro, falta o forro Isso, falta o forro do telhado, exatamente Agora faz uma janelinha aí na esquerda Faz uma aí e uma na frente Não, na frente não Ah, tem que ter uma escadaria pro segundo andar Faz o segundo andar agora, faz o segundo andar Faz o segundo andar agora Ih, fiz na frente da janela, isso é... É, aí daí mandei a mão Ah, mandei a mão, agora arrumei, agora arrumei Ah, agora vai, agora vai Não, mas tá na porta E agora como é que tu sobe na escada? Não, agora como é que tu entra na casa? É verdade Pronto, arrumei Não, e como é que tu sobe na escada? Tem que fazer um L na escada, Pati Faz um L, desenha um L Isso, faz o L Faz o L Faz o U Faz o U Não, não, tem que começar... Tem que começar aí onde tu tá Ah, ok, ok Ou não... Ah, não tem solução Não tem solução, esquece Aqui não, ficou bom, ficou bom, pô Ficou bom, eu gostei Ficou bom, eu gostei, dá pra... Olha, olha Pati, aproveita Faz o segundo andar agora Eu tô ouvindo pássilos Ah, ficou bonita a minha casinha, mano Será que foi meu estilo? Oi Tá evacuando aí, mano? É, só uma saída de emergência Boa O que ele tá fazendo? Olha, que gênio Ah, ficou bonito demais, vai Dá pra fazer mais um quarto aí, mano Faz mais um quarto aí, aproveita e sai Pô, como é que tem dois squads ainda, velho? Ih, mano, tu vai ter que sair daí, cara Vai ter que abandonar a residência Abandonar Mano, deixa os caras esgotar, velho Deixa aí, velho É, não vou entrar nessa treta, não Não vai ganhar aí, mano Foda-se Dá uma legenda em terceira pessoa, onde é que eles estão? Eu tô tentando circular aqui, mas não tá dando Olha, pega esse cara Pega esse cara aí, mano Pega esse cara aí, mano Eu não tô entendendo o que é isso, né? Essa moita ali, essa moita ali, ó Eu ative do lado do carro, naquela moita Ali, ó Ali eu vou morrer, pô Vai dar certo mesmo Eles estão ocupados Ó, já morreu um Já morreu um O pau tá comendo O pau tá comendo ali, né, ó É, vai lá, vai lá, vai lá, na moita, na moita Vixe, para de dar calda São dois squads ou três? É, acho que tem dois squads Bom, comigo são três, né? Hum Mansão dos quebrados, meu Mansão dos quebrados 30 segundos, vai até Ó, já morreu dois, já Não, ó É agora, é a hora É, beleza Partiu É tu V4? Não, mano, tu tá indo pra longe Fica ali na moita, mano É a hora que eles passaram ali na tua frente Vai pra safe, tem mata Eles estão ali em si, mano Eles vão ter que ir pra safe Eles vão ter que passar pelo morro aqui, ó Se liga, se liga Pegar eles de costinha Hum Vai sim Vai sim, você Entra debaixo da escadinha ali, mano Faz outra casinha ali, ó Isso, isso Faz a... Ó, segunda casa Vai, vai tá dentro da safe Pera aí Isso é isso Pera aí embaixo da rampa É, vai tá certo Vai tá certo Boa, garoto Aí Ó, vem eles Ah, que merda Nossa Tu V3 mesmo Não me viu, não me viu Burrão, burrão Ó, esse a gente viu Esse a gente viu Viu não, viu não Viu, viu, viu Viu, viu Eu tenho nenhum Descer Boa pra ti Boa pra ti Boa pra ti Vai Vai, amorosa Vai, amorosa Trepe, trepe, trepe Não, garoto! Não, garoto! Não, garoto! Não! Mentira! 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 Não era quatro, maluco? Era três!